e fala galera beleza tudo bom com vocês mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui um conteúdo sobre nova posição tá bom gente assim este tema tá é um dos melhores ou mais bacanas aí de operar na lógica do preço tá bom principalmente para quem é iniciante né para quem é iniciante quer ter aquela atividade legal já de início poxa esse conteúdo aqui é bom é mágico é muito top né que é mágico né que vai te trazer assertividade assim de forma mágica você tem que estudar Claro só que ele por si só né é um conteúdo fácil e é um conteúdo assertivo um conteúdo que vai te trazer um resultado então se você quer ter acesso a esse conteúdo aqui que eu vou passar hoje assistir esse vídeo até o final tá bom e se você quiser ver mais vídeos assim se inscreve aqui no canal deixa seu like e compartilha o vídeo com um amigo tá bom assim você estará me ajudando e me motivando a trazer mais vídeos como esse então se você quer ver mais vídeos assim já sabe deixa o like principalmente deixa o like tá bom porque assim você me ajuda a trazer mais vídeos como esse se você ficar com alguma dúvida coloca nos comentários que eu estarei respondendo todos e se você também quiser dar uma sugestão de vídeo coloca nos comentários que logo logo estarei trazendo sua sugestão tá bom não esqueça de dar uma olhada no Instagram tá passando aqui no cantinho da tela lá tem muito conteúdo top para vocês e se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram o link está na descrição tá bom então entra lá que tá rodando muita coisa bacana para a gente e antes a gente ir para o vídeo eu vou fazer uma proposta aqui para vocês se vocês deixarem bastante like nesse vídeo aqui tá se vocês deixarem bastante like 500 like tá bom quero 500 like nesse vídeo se tiver 500 likes eu vou trazer um vídeo operando tá este conceito aqui passando algumas dicas bônus com o domínio tá o domínio do preço esse setup que eu vou trazer para vocês é praticamente o ouro das opções binárias tá bom você não precisa fazer mais nada a não ser isso aqui que você vai conseguir ganhar dinheiro eu tenho certeza sabe por quê porque eu uso muito isso e assertividade é muito alta tá bom então se você quer ter acesso a esse setup de ouro deixa like aí eu vou trazer um vídeo operando tá na prática e ensinando para vocês esse setup tá bom então deixe seu like aí eu tenho certeza que você não vai se arrepender que é bem fácil gente é coisa rápida para deixar o like pelo amor de Deus então é isso bora para o vídeo então vamos lá nova posição né vou começar aqui mostrando para vocês vocês acreditam que todos já sabem né todos já conseguem identificar uma nova posição né coisa básica temos vários vídeos aqui no canal falando sobre isso certo falando sobre a nova nova posição mas eu vou explicar aqui para vocês certo uma forma de operar né a nova posição que vai te deixar tranquilo certo para operar e essa forma aqui é bem fácil e bem assertiva na minha opinião é uma das melhores formas de operar reversão em qualquer ponto porque isso aqui o mercado já tá te dizendo né é automaticamente que não vai fazer outra coisa a não ser reverter quando chega um ponto de defesa dessa forma que eu vou te mostrar praticamente impossível não vou dizer impossível mas é praticamente certeza tá que o mercado vai reverter se ele chega desse jeito aqui que eu vou mostrar para e vamos lá não é certeza gente tá bom eu tô falando assim é um modo de falar porque porque a maioria das vezes a maioria das vezes reverte né é por isso que eu tô dizendo isso não é porque é certeza não tem nada de certeza aqui no mercado mas a maioria das vezes reverte quando acontece isso então vamos lá eu tenho aqui né um lote vendedor um lote dos vendedores que foi rompido tá ele foi rompido por essa vela de compra aqui ó olha só essa vela aqui de compra foi quem ultrapassou com o corpo toda a região né do lote aqui da defesa do lote né ótimo então essa aqui é a minha vela de força beleza tem uma marcação aqui é uma região que eu posso trabalhar mas eu não vou falar dela agora tá não falar dela hoje vamos falar falar dessa marcação aqui que é entre o fechamento e a abertura da próxima vela então entre o fechamento da vela de força e a abertura da próxima vela nós temos ali a região de nova posição né a nova posição compradora e ali eu tenho a minha nova posição e aqui eu tenho o pavio né da nova posição eu faço a marcação no corpo e no pavio da vela tá da segunda vela do movimento iniciado então ali essa região aqui gente ela é uma região muito forte tá uma região extremamente forte você pode usá-la né você pode utilizá-la é para defender o seu preço principalmente né principalmente para reversão ok para retração ela tem que ser usada de uma forma ali é mais complexa digamos assim você tem que já tem uma análise tá e você vai utilizá-la somente como ponto de bate e volta né no caso que é para bater e retrair mas nesse caso aqui que eu vou mostrar para vocês a nova posição ela vai ser utilizada de forma muito efetiva e que forma é essa olha só vocês lembram que eu passei uma aula para vocês aqui ensinando que aqui nós evitamos operar reversão quando temos uma nova alta ou nova baixa né nesse caso que a gente vai precisar uma nova baixa tá bom só que a gente quando a gente tem somente o primeiro registro do movimento né a nossa reversão ela pode ou ela vai ser muito melhor executada entendeu então é isso o vídeo de hoje é bem simples eu sei que é simples né mas a dica é muito boa entendeu a dica de ouro cara o vídeo é simples mas a dica vale muito entendeu então vamos lá você vai ter uma dica boa em pouco tempo certo então você tem uma nova posição aqui e o mercado por exemplo reveste não precisa ser assim tá não precisa ser você logo em seguida o que importa é ser o primeiro registro de baixa tá a vela que não uma vela que não tem a nova baixa né que só tem o primeiro registro aqui ó então vamos observar o que aconteceu nesse cenário aqui tá nesse exato cenário aqui e você tem é uma nova posição tá tem a nova posição aqui e essa vela ela veio não precisa gente travar certinho tá neste caso aqui não mas é ideal que trave para que você tem uma segurança muito maior mas se não tá lá também não tem problema e temos uma nova posição e logo em seguida né não precisa ser também logo em seguida mas uma vela do primeiro registro chegou naquela região ali e não conseguiu ultrapassá-la entendeu ela não conseguiu ferir né ferir não ela não conseguiu superar a defesa da compra e só temos o primeiro registro de baixa ou seja nós ainda não temos uma intenção 100% formada para uma baixa né que não é uma nova baixa é só o primeiro registro entendeu então se isso aqui vai acontecer você vai ter uma análise muito forte para a reversão do movimento entendeu essa dica aqui gente é muito boa tá eu aconselho que vocês utilizem essa dica aqui e é sempre porque porque ela funciona demais é simples é uma coisa que você vai ver praticamente toda hora no gráfico então é só aproveitar e aí o que que você vai fazer você vai pegar de abertura vai pegar em alguma taxa olha a taxa que você deve pegar sempre é a taxa do pavio ok você pode pegar na taxa do corpo pode só que a melhor taxa do pavio porque porque ela é mais distante entendeu então você tem muito mais espaço não é tanto espaço assim mas é um espaço maior né para ter a chance de acertar essa operação aqui ó muitas vezes a vela vai reverter de abertura tá direto só que você vai pegar aqui nessa taxa ok porque porque você vai evitar muito longe também que por acaso a vela vem e termine é aqui vermelha porém respeitando aqui ó acontece muito tá E aí você ganhou na retração essa aí gente foi a dica de hoje tá bom outra coisa que você pode somar de confluência é a tendência do mercado então se o mercado tiver formando é uma tendência de alta como essa aqui ó e essa operação aqui pronto cara essa aqui é para bater a meta bater ali tranquila meta tá bom porque essa aqui vai respeitar entendeu é simples é básico você consegue observar o movimento do mercado né o preço tá indo para cima o vendedor não conseguiu superar a defesa aqui de nova posição da compra e também não tem uma intenção de baixa 100% formada e aí o preço sobe né preço sobe e essa foi a aula de hoje tá gente espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês tenham aprendido muito e que vocês consigam aplicar esse conceito aí no gráfico se você quer me ver operando fazendo este conceito aqui junto com os domínios né domínios e outras confluências aí que eu vou trazer para vocês deixa muito like tá aqui se tiver bastante like eu estarei trazendo esse vídeo para vocês bem é isso aí valeu até o próximo vídeo